Olá, eu sou a professora Taya Araújo e o momento que estamos vivendo exige isolamento social e ampliação da vacinação para conter o alastramento do vírus. Infelizmente, as duas coisas não estão acontecendo em nosso país, com índices cada vez maiores de óbitos decorrente desse surto pandêmico. Alguns dias atrás fomos ofendidos com uma declaração do deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro no Congresso, pois ele criticou os professores e nas palavras dele não querem trabalhar durante a pandemia e defendeu que todas as escolas devem reabrir mesmo com a pandemia da Covid-19 em curso. O mesmo que no dia 17 do mês passado, de março desse ano, afirmou que a situação sanitária atual do Brasil não é tão crítica em comparação a outros países. Em entrevista a Globo News, o parlamentar ainda acrescentou que pandemia da Covid-19 na nação brasileira é uma situação até confortável. Nosso sistema de saúde, responde, está melhor no tratamento às pessoas do que na maioria dos países de primeiro mundo, afirmou o parlamentar. Estamos em vários contratos de entrega de vacina e alguns estão atrasados para todo o mundo. Mesmo a Organização Mundial da Saúde não está conseguindo cumprir o seu cronograma de entregas de vacina. Olha o absurdo que esse deputado falou. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou dias atrás por 376 votos a 164 o projeto de lei PL nº 5595-2020, que reconhece a educação básica no ensino superior em formato presencial, como serviços e atividades essenciais, inclusive durante a pandemia da Covid-19. Agora, a matéria segue para análise no Senado Federal. Nós sabemos que a pauta dessa proposição demonstra a adesão da Câmara dos Deputados ao negacionismo, expresso diariamente pelo governo federal no enfrentamento dessa pandemia. Só quem não conhece a realidade da maioria das escolas públicas ou até mesmo quem nega os métodos científicos de combate ao coronavírus, com vistas a impedir mais mortes, apoia um absurdo arretado desses. As escolas não têm condições sanitárias adequadas para receber aulas presenciais. Crianças, jovens e adultos não podem ser expostas em momento tão delicado da pandemia. Precisamos também lembrar que obrigar a educação ao retorno das aulas presenciais em plena crise sanitária, que mata em média mais de duas mil pessoas por dia de Covid, é um dos mais absurdos cometidos nesse governo. precisamos lembrar que o projeto é de autoria da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, com relatório de outra deputada do PSL São Paulo. Diga não à falsa priorização da educação voltada pelos deputados deputados. Não à PL 5595 barra 2020. Vamos pressionar os senadores para barrar mais esse retrocesso para a educação. Pois esse projeto, além de ser um total absurdo, coíbe o direito de greve. O que podemos esperar virar de um presidente que chama o nosso patrono da educação de energúmeno. É muito triste e lamentável o que estamos vivendo. O negacionismo acentua incertezas, influencia na adesão da população aos protocolos de prevenção. Compromete a resposta do país à pandemia e ameaça, sobretudo, a nossa tão fragilizada democracia. Durante a pandemia da Covid-19, o negacionismo no Brasil tomou proporções alarmantes, manifestando-se na negação ou minimização da gravidade da doença, no boicote às medidas preventivas, na subnotificação dos dados epidemiológicos, na omissão de traçar estratégias nacionais de saúde, no incentivo a tratamentos terapêuticos sem validação científica e na tentativa de descredibilizar a vacina, entre vários outros exemplos. É muito triste percebermos a que ponto chegou o nosso país e quem, de fato, está pagando essa conta. Ver o líder do governo maltratar e desrespeitar os professores é o mínimo que eles fazem com a categoria que pode transformar esse país. A maldade deles tem direcionamento. No caso da educação pública, massacra-se professores ao buscar destruir seus direitos, condições de trabalho adotando políticas para rebaixamento de níveis salariais e de sua cátedra, ou seja, retirando inclusive sua liberdade e didático-pedagógica. Aplica-se o abandono à escola pública com a falta de verbas, até mesmo para a manutenção. E promove-se um tipo de ensino não para a continuidade de estudo, formação e tampouco excelência. Paulo Freire, ele vive em todos os educadores que querem seguir o caminho de uma sociedade orientada para o diálogo. Pois ele foi um educador que dedicou uma vida inteira a pensar uma educação que pudesse libertar não só na perspectiva da leitura, mas também da leitura de mundo. Seu legado, ele vive em cada pessoa que faz uma análise, uma reflexão política, cultural, social e histórica. É o encontro de sujeitos coletivos, educadores e educandos, que constroem uma relação dialógica, não hierárquica, rompendo a cultura do silêncio imposta aos oprimidos e praticando uma escuta ativa, recíproca. Esses sujeitos aprendem um com o outro, se alinham na busca de uma consciência crítica sobre a realidade em que vivem e, como sujeitos históricos, atuam para transformá-la. O movimento da pedagogia do oprimido é sentir pensante, prático e teórico, realista, crítico e, como diria meu saudoso Ariano Suassuna, esperançoso. A coesão subjetiva das lutas periféricas é o que permite a muitos coletivos e movimentos atravessarem a maré fascista com saúde emocional, sentimento comunitário e dinamismo próprio e cultivo da esperança. Nesse século, despontaram novos movimentos de educação popular em todo o país, respondendo a importante demanda de jovens periféricos para entrar em boas universidades. Quando o negacionismo acentua a ausência de um modo compartilhado, o diálogo é fundamental. É preciso também enfrentar os antagônicos perpetradores da necropolítica capitalista, empenhados em negar a vida das classes populares e, principalmente, do planeta. É essencial, meus caros, é a vida. Urgente é conter a pandemia. Gratidão, um prazer estar nesse canal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto